Música Amados e amadas de Deus, saúde e paz. Nosso grande desafio existencial cada dia é assimilar e manter o jeito de Jesus como nosso jeito de ser. Não são suficientes as palavras. O desafio missionário é construir e manter a coerência entre o que falamos e vivemos, como testemunho. Compartilho preparando-nos para proclamar a palavra e deixar-nos interpelar por ela, para que correspondamos ao chamado de Deus dando a nossa resposta. Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Amado irmão, amada irmã, anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. A resposta de Jesus nos interpela e nos compromete. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Seremos autênticos como igreja na medida desta escuta amorosa e comprometida a observância dos preceitos da palavra de Deus. Como nos seus comentários sobre o Salmo Santo Agostinho explicita. Ó igreja feliz, durante um certo tempo ouviste e noutro tempo viste. Ouviste no tempo das promessas, viste no tempo da sua realização. Ouviste no tempo das profecias, viste ao tempo da sua realização. Ouviste no tempo das profecias, viste no tempo do Evangelho. Na verdade, tudo quanto agora se cumpre tinha sido antes profetizado. Levanta os teus olhos, estende o teu olhar para todo mundo. Contempla a herança do Senhor que se difunde já até os confins da terra. Vê como já se realiza o que estava anunciado. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Vê como se cumpriu o que foi dito. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Olha para aquele cujos pés e mãos foram trespassados pelos cravos, cujos ossos podiam contar-se quando estava pregado na cruz, sobre cuja túnica se lançaram as sortes. Vê como reina aquele a quem eles viram suspenso na cruz, como está sentado no céu aquele a quem desprezaram quando vivia na terra. Vê como se cumprem aquelas palavras. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem aos senhores e se convertam, e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. E vendo isso, exclama com alegria. Como ouvimos, assim ouvimos. Sejamos, irmãos e irmãs, testemunhas desse amor maior de nosso Deus por nós. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.